De um cliente nosso, olha só que história magnífica, tá? Ele deixou de comprar um carro para poder plantar mogno africano E um dia me liga, um rapaz de 18 anos, ele falou Olha Rodrigo, eu queria plantar mogno africano, tal, tal Falei, não, bom cara, boa ideia Bom, eu estou com dinheiro aqui, Rodrigo, que eu posso comprar um carro Só que eu quero plantar um mogno E isso com 18 anos, tá ele E ele foi, pegou esse dinheiro, comprou as mudas Eu mesmo fui lá levar essas mudas para ele Era aqui perto, aqui da onde eu moro Uma cidade próxima Eu fui lá levar essas mudas Eu já tinha explicado por ele, para ele como que faria toda essa operação E ele foi e plantou Se eu não me engano, foi duas mil mudas, tá? Que ele comprou na época, adubo, a operação de maquinário Só para agradear o chão, tá? Depois ele mesmo foi e plantou com as próprias mãos dele, tá? Ele e o irmão dele Hoje essa floresta já completa seus sete anos de idade Está uma coisa mais linda do mundo E hoje ele tem uma floresta de duas mil árvores de mogno africano Eu te falo, o dia que ele cortar essa floresta Ele vai poder comprar uma concessionária de carro para ele, tá? Olha só o dinheirão que ele está fazendo com isso Olha que mentalidade que ele teve também com essa idade de 18 anos, tá? Hoje os adolescentes dessa idade, eles querem um carro, uma moto Viajar, curtir a vida E isso me chocou muito, né? E esse ano mesmo ele me ligou novamente E comprou mais mudas, está amplinhando o seu projeto Hoje ele já tem um filho E a sua família está crescendo Então é uma história de sucesso que ele fez E que serviu muito de exemplo para mim Poder ver isso de um adolescente E também poder contribuir Proporcionar isso a mais pessoas A ter essa mentalidade A ter essa vontade de trabalhar Com suas próprias mãos Para poder gerir uma renda futura Que sem dúvida nenhuma É gratificante para todos nós Então essa história me marcou muito